Menor 7 na produção, terror dos bailes porra Olha o Mandelão, de São Paulo, é com o DJ Teixeira DJ Marco Original, cria do Laura Caray Aê, esse é o DJ Pavanelo, mais brabo de SP DJ Digo Bitch, só Mandelão, só Mandelão Só Mandelão, só Mandelão Toma na xereca, foi só Toma, 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 toma Toma, 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 toma A partir de agora, ouça o código vai começar Onde é que eu começo, móAI Estamos queria fazer Toma da xereca Toma da xereca Toma dá xereca Toma, toma xereca Toma dá xereca Toma Tos Você tá na minha vara Vai, 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 tá bara Vem, 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 tá bara Vai, 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 tá bara E frega você tá na minha cara Vai, 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 tá bara Vem, 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 tá bara Vai, 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 tá bara Mas só você tá na minha vara Menor 7 na produção Terror, smile, boy, mandelão De São Paulo, eco DJ Teixeira DJ Marco Original Criado Laura Caralho Aê, esse é o DJ Pavanelo Mas pra onde é esse peito? DJ Que Nomeite Só Mandelão Só Mandelão Só Mandelão Só Mandelão Só Mandelão